Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Vocês pediram e eu trouxe, rapaziada, o que? Um kit 4mm piratão. A gente tem todos os kits piratão, mas o 4mm vai ser a primeira vez. E olha o motor que a gente vai montar. Até que enfim, hein, nego bala? 4mm piratão. Olha aqui, rapaziada, dá só uma olhada, ó. Tô desmontando aqui o treino. Cê tá doido. Primeiramente, já vai no Instagram da Zayma, que vai estar passando aqui em cima. E, rapaziada, olha aqui o pistão top que eles mandaram pra gente montar esse piratão, mano. O pistão tá o girinal ainda, olha aqui, ó. Olha que da hora, velho. Até com o nosso chiquinho, mano. A, 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 pra mostrar aí pra galera, rapaziada. Olha aqui. 61.3. Dá pra correr no bololôs, né, então? Tranquilo, calma. Será que vai ser outro motor que ainda vai ter pololô, Neguinho? Ah, rapaz, se eu sou você, eu ficava de boa, viu? Rapaz... Que o último 4mm que veio, você viu o que aconteceu, né? Não, mas agora a gente vai montar um igual, igual não. Melhor que aquele lá. Tem que ser melhor, rapaziada. Melhor. Olha aqui, rapaziada. Pistãozinho Zayma. 61.3, tal. E olha o motor que a gente vai montar. Motor de 160. Isso mesmo, rapaziada. Motorzinho de 160. A gente vai abrir tudo o motor pra poder começar a fazer a adaptação do Vira Brequim. Vira Brequim, rapaziada. Olha só isso daqui. Hum... O que que tá escrito aqui? Maldade. Romac. Será que é forjado essa biela aqui? É, não. Imagina. Quanto será que tem de curso aqui, Neguinho? Nossa, mas tá muito pequenininho aqui embaixo, né? Biela do quê? De dois tempos aqui, parece? Parece que é. Rapaziada, Vira Brequim de 160 mesmo, tá lógico. Se a moto é uma 160, lógico que vai ser Vira Brequim de 160. Quanto tem de curso aqui, hein, rapaziada? Hum, dá pra ver a marca da sorda ali, hein? Ó, e quem fez esse Vira Brequim pra mim foi o Boneco Preparações, mano. Lá de Goiânia, Negubala. Goiânia? Sabe o que foi ele que fez o Vira Brequim dos caras lá? Que deu pau em nós? Do Gabiru. Não, do Gabiru, não. Do Rulisso. Ah, o Rulisso ganhou, na verdade. Quem deu pau em nós foi o Rulisso. Verdade. Mas quem pilotou foi o Gabiru, né? Não, quem pilotou, na verdade, foi o menino lá, o magrinho lá, como é o nome dele? Sei lá. Esqueci o nome dele. Mas, rapaziada, ó, tá aqui, ó, é Arley, eu acho que é Arley, Arley o nome dele. Negocinho. Mas tá aqui o Vira Brequim, rapaziada. Como é piratão, a gente não pode revelar o curso. E também vai ser uma futura concorrente pro Bololô, então não pode fazer o curso, que o curso é livre, né? Só tem um problema aqui, Negubala. Como a gente vai fazer passar esse curso aqui? Eu não sei. Vamos desmontar esse motor aqui e mostrar pra galera. Então, mais uma vez, agradecer o Boneco Preparações que fez esse Vira Brequim pra gente, rapaziada. Vai tá passando aqui também, ó, o Instagram dele. Ele vai lá no Instagram, mano, e agradece por esse Vira Brequim aqui, top, que ele mandou pra gente, mano. Olha aqui o Vira Brequim. Rapaziada, faz tempo que esse Vira Brequim tá aqui, hein? Verdade. Cê tá doido. De pino em 14. Ó. Hum. Quem quiser saber o curso, vai perguntar pro boneco, mas eu já falei pra ele não falar. E outra coisa, cê sabe que a gente tem esse curso aqui. A gente, em qualquer momento, pode mudar, né? Da noite pro dia. Rapaz, e eu vou mostrar aqui, eu vou revelar que não vai mudar esse curso ainda. Vai. Em próximos vídeos. Nós não vamos usar esse curso aqui, nós vamos usar mais que isso aqui. Por que que tá 222 aqui? 222 o quê? Aqui embaixo. 222? É. É, o curso? 222 milímetros de curso. Porra. É, tem um curso que é quadrado. É. Tem 100 milímetros. Então, então, vamos desmontar esse motor aqui e eu vou colocar o Vira Brequim aqui só pra vocês sentirem o drama, mano. Rapaziada, Nego Bala acabou de abrir o motoramento aqui, ó. Acabou de abrir o motoramento. Tá com o Vira Brequim original. Original. Agora a pergunta é que não cala. Será que vai passar o nosso? Vamos ver. Pera aí, mostra ali a distância que passa o Vira Brequim. A biela aí, ó. Rapaz, Negui. Ah, Negui, tá com forga. Tem forga. Longe, 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 longe. Foi o Vira Brequim pra ver, vai. Arranca esse Vira Brequim daí. Vamos lá. Mostrar pra galera aí. Hum, rapaziada. Essa daqui é a maior piratagem que a gente vai fazer. Qual é que é a fita, Nego Bala? Segura o coiso pra cima. Então vai, 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 vai. Coisando ele pra cima. Tô segurando, tô coisando. Calma aí, calma, calma, calma. Ah, tá com a engrenagem aí, né? É, assim pra tirar a engrenagem. É, pelo menos um vetor na carcaça. Entendi. E aí, mulher? Então tiramos esse Vira Brequim que é original, descarta. Esse daqui pra outro projeto. Eu quero pôr, eu que quero. Então vai, vai. Mas você que vai pôr mesmo, eu sou o fumadeiro. Fumadeiro. Eu sou o fumadeiro. É a maior piratagem de todos os tempos, Nego Bala. Nossa, olha aí. O que aconteceu? Ó, ó. Olha, mano, vai pegar só um golinho, mano. Oi, o da hora aqui, sabe o que que é? Hum. Que tá pegando aqui só na... Só nessa engrenagem aqui, ó. Só nessa aqui, ó. E aqui tira fácil. Mas e o campo vai usar de 160 mesmo, então? Vai de marcha, né, mano? Ah, que cilado. Um monte de 160 mesmo, né? É. É que eu não sou muito fã do campo de 160, porque ele é tipo meio parecido com o campo de estrada, tá ligado? Mas não é uma senhora de relação. Se não é ver que a moto não tá correndo, a Isabe trocando. É isso mesmo? É. Ó, ó, ó. Vai ter que tirar um pouco de uma água em alguns lugares, hein? Onde você tá pegando mais? Ó, ó, ó. Olha aqui, rapaziada piratagem, ó. Tá pegando a carcaça? Tá. Aqui. Aqui. Ó onde pega, ó. Ó, ó. Mano, olha aí que o de bugueiro que tá pegando. O bugueiro que tá pegando na... Nossa, olha lá. E outra pergunta, o balanceiro. Vamos colocar aqui. Vamos pro balanceiro no lugar pra ver se vai pegar, vai. Olha onde pega aqui também, ó. Pega aqui também? Tem que lixar tudo. Nossa, né? Vai, fala aqui. Vai. Ixi. Não dá nada não, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde tá pegando aqui? Bem no meio dele. Vai comer toda essa parte torninha nele aí, ó. Se ficar um bagulho fininho, não tem problema, porque não tem peso no meio. É, né? É só nas beiradas aí. E as beiradas ajudam com o rolamento, mano. O rolamento do calço. Ah, isso mesmo, então. Se quebrar, né, montar o outro. Marcha, então? O nego bala já tá na missão aqui, rapaziada. Aqui os kit piratão, nós não brincos de serviço, não. O bagulho que nós pegamos pra desenrolar mesmo, né, nego bala? Ah, quero ver, não. Olha aí, rapaziada, ó. Rapaziada, olha aqui, ó. Nego bala, torno e outro. Deixa eu acender o freste de vocês aqui. Não é o nego bala a mais, né? Fez bem que é o nego bote, agora. O nego do bote. Olha aqui, ó. Então mais um motor pra você dar o bote saindo aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom esse motor. Vamos ver, né? Vamos falar pra você. Ó, pera aí. Se esse motor ficar bom, nós vai lá, é, pedir um, chamar o Rurice pra revanche. Vamos, na hora que ele quiser. Não, na hora que ele quiser. Não, na hora que nós quiser, né? É, é verdade. Cê é doido? Ô, é, cara, vai ter que tirar mais o bolinho aqui, viu? Vai ver, ó, neguinho? Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Eita, gota serena. Opa, mas passou. Vamos lá, hein? Mas eu vou colocar mais um pinão aí ainda. E aí? Você tá duvidando? Pinão? Pinão? Eu falei, não, cadê o Pina? O cara fica perguntando, cadê o Pina? O Pina tá no iFood. O Pina abandonou. Vou colocar o pinão aqui, ó. Vou colocar o pinão de três aí ainda. Vou falar pra você que dá pra tirar da biela um pouco aqui, viu, mano? Da biela? Mas, hein, ganhado aqui. Arranca pra nós ver como que tá aqui. Vamos arrangar aqui? Ah, não. Tem margem pra tirar da engrenagem ainda, neguinho. Ixi. Vamos ver onde ela passa aqui, Henrique, ó. Pode tirar o nosso lá, assim, aqui, ó. Ó, você não precisa nem amassar. O nosso amassa daqui, neguinho. Verdade. Não, pode tirar até quase ficar, sabe? Isso é quase pra amassar. Dá pra colocar tudo, Henrique. Nós temos um motor que é tudo tirado isso aqui. Nós temos um motor. Não, mas ele vai passar sem tirar tudo. Mete o pau aí. Mete o pau, nós já volto. Mete o pau. Rapaz, neguinho, deixa eu ver. Eu tirei o trem aqui, mas eu não sei qual que é. Nossa, agora você tirou tudo, ó. Eu não sei se é desse lado, ó. Ah, eu não sei se é desse lado aqui. Ah, eu não sei se é desse lado aqui. É desse lado aqui. Tá moçando. Vai. Tô de brincadeira. Vai que vai. Peraí, deixa eu ligar o freste pra galera ver. Vê com o zóio. Vai, 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 vai. Nossa, pegou na engrenagem, vou ter que tirar um pouco agora. Ah, engrenagem, só tirar um pouquinho, um pelinho da engrenagem só, né? Já era. Tira meio que desguei ela. Só que eu preciso montar essa parte aqui. Pra ver se vai poder tirar, se não vai... Peraí, vai. Casa ela aí junto. Põe ela aí junto. Isso. Isso, ó. Casala aí ela tudo. Olha o trampo pra fazer um piratão, hein, rapaziada? Olha isso. Já vai pegando a visão aí pra vocês fazerem um, ó. E o curso aqui eu vou falar pra vocês, hein? Se eu falar o curso que tem aqui, ninguém acredita, né, neguinho? Não. Ah, vai dar bom, Henrique. Olha o tanto que ela fica livre, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa parte aqui ela não mexe, ó. Né? Olha lá, ela não mexe, ó. Essa engrenagem aqui ela fica parada, tá vendo, ó? Entendi. Essa engrenagem fica parada. Não, só que essa aqui mexe. É, a de cima... Não, não, pode tirar, porque essa ponta aqui não vai pegar em lugar nenhum, mano. Mas tem que ver onde eu vou tirar que ela vai passar. Então você tem que pegar aqui na ponta, tá vendo aqui, ó? Tem que tirar essa pontinha aqui, ó. Não, essa não. Por quê? Não, porque é nessa aqui que tá pegando. E qual? Nessa aqui. Nessa? Deixa eu ver, solta de novo. Não, não. Na verdade, tá pegando as duas, né, Guina? A outra também tá pegando. É, tá... Não, praticamente passa, né, a outra. Então, aí vem aqui, então. Essa daqui vai subir, né, no caso, né? É, mas eu tenho que montar pra ver o tanto que ela vai subir, porque ela vai encostar. É, vamos montar, monta tudo de novo, engata. E é isso aí, então, rapaziada. Então, rapaziada, isso daqui já... A gente já tá terminando de adaptar o Vida Brequim aqui. A gente, como... A gente já fez vários piratão. Esse daqui é o maior curso que a gente já montou, tá? Esse é o... Mano, esse daqui é a Estrapolosa. Esse aqui é o de todos. É o que mais tem curso, mano. Não vou citar o curso pra vocês. Um dia eu vou revelar esses cursos pra vocês. Mas, mano, se eu falar o curso dessa moto aqui, você vai falar que é mentira. Não vai, Neguinho? Certeza. Então, é muito curso que tem nessa moto aqui. Muito curso, muito demais, mano. Então, tá aqui o pistão. Certo? Tudo aqui as peças. Agora, vamos só terminar aqui de finalizar pra passar essa biela aqui. Próximo vídeo já vou trazer o encamisamento. É, cabeçote e tudo mais pra vocês verem esse motor aqui. Então, motor 1660. 4mm. Piratão. Voador. Beleza, rapaziada? Então, a gente vai ficando por aqui. Calma, calma. Por quê? Vamos fazer passar aqui, filho. Você quer fazer passar? Mas tem que tornar essas duas engrenagens, hein, mano. Eu quero pôr um negócio aqui, não tem ideia. Então, vai, então. Vamos esperar. Ué? Aí, pega. Aqui, agora montou. Ficou lá, faltou certo agora. Ah, não. Subiu. Não, agora você põe a... Não, só tem que montar com os garfinhos e tudo, mano. Precisa. Deixa eu ter uma noção. Ó, na hora que sobe, não pega nada. Isso é correto? Certo. Não vai dar pra tirar. Não vai? Por quê? Não, porque, ó, tá vendo? Olha, a análise é desse lado aqui, ó, que você vai entender. Ah. É, essa engrenagem aqui, ela tá usando a ponta dela pra acionar essa engrenagem aqui, correto? Certo. A ponta de cima. Aham. Na hora que ela subir, ela vai trabalhar com a ponta de baixo, ó, entendeu? Eu vou engatilhar ela aqui pra poder usar essa engrenagem aqui, ó. Ela vai entrar. Olha lá, ó. Ela usa a ponta de baixo. Tá vendo? Entendi. Aqui, ó. Uhum. E o virabrequim tá pegando bem nela aqui, o ortejo, entendeu? Mas tem que tirar bem aqui, né, nela. Olha lá, não, que tá pegando. O correto aqui, infelizmente, é tirado dela. É mesmo? É. Não tem, não tem como correr. Mas vamos aumentar mais o curso aí, e aí? Tirar da biela e diminuir um pouquinho aqui dessa aqui, ó. Pra baixo, ó. Dessa de baixo. Fechou. Aí dá bom. Fechou. E se nós tentar fazer um deslocamento do câmbio? Dá pra fazer também, ó. Vamos estudar aqui, então. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Vamos estudar o que que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou só apresentar o projeto pra vocês que vocês estavam cobrando. Eu já trouxe pra vocês. Pelo menos deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.